Juntar boy, vou botar uma situação A menina gama Viva, 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 viva Viva, 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 viva Esse vídeo é esse vídeo é esse vídeo Passar um pouquinho Vamos lá, isso, tá? Vinda Amém. Passo número 1 e 3, 2, 3, 3 e 3 e 5 e 5 e 3, 3 e 3, 4, 3 e 5 e 3, 4, 3, 4 e 5, 4, 5, 4, e 4... Passo número 1 e 3, 4 e 5, 3 e 5 e 5, 4 e 7 e 5 e 5 e 5... A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Ok, você está terminando. Vamos voltar. Vamos voltar. Quem é isso? A gente vai virar. A gente vai virar. A gente vai virar. Ok, vamos virar. Ok, vamos virar. 1, 0. A gente vai virar. Ok. Pronto. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.